Chegou o bichão, tô aqui no Mariano Motos, o Mariano já tá botando um na massa, pra gente instalar o bichão aqui no lugar do que estourou. Começou a desmontagem, ai ai ai, rapaz, tem que tirar essa parte de cima pra chegar no parafuso pra soltar o amortecedor, não é brinquedo não hein Mariano, é chato essas tomadinhas viu, pra tirar, ai, sacamos, chegamos, olha aí onde tá o bichinho, e agora que eu descobri que ele é torto, que ele vem lá de baixo central, ao invés de vir em centralzão aqui não, é ligar pra direita, é engenharia, é isso aí, rapaz, vamos ter que esquentar né mano, 5.100, ou 5.000, pra, pra poder, vai Aron, vai, vai lá, é, aqui não tem mais, mas o parafuso saiu igual manteiga, aquecendo, olha aí, show de bola ó, show de bola, saiu muito fácil o parafuso, uma esquentadinha de maçarico, foi top demais ó, foi muito show ó, aí, essa dica aí, é Mariano Motos, Mariano Motos, haha, uuuuuh, aí, 10.40, 1.40, 1.40, 1.40. E aí 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 E aí